O velho conhecido da Fiel, ele está na Europa tentando a liberação do Shakhtar Donetsk e da Ucrânia. Entre Dentinho e o Corinthians, já está tudo certo para o retorno do atacante. Ele precisa apenas dessa liberação. Sem tempo para perder, o técnico Tite já começou a esboçar a equipe que enfrenta o Figueirense no sábado na Arena Corinthians pelo Brasileirão. Sem Ralf e suspenso, o garoto Maciel forma a dupla de volantes ao lado do recuperado Bruno Henrique. Na formação treinada nesta terça, com três atacantes, Renato Augusto ficou de fora. Jadson como o único homem de ligação e o trio ofensivo foi formado por Malcom, Love e Steve Mendoza. Aqui do CP, Joaquim Grava, do Centro de Treinamento do Corinthians, Jackson Pinheiro para os canais Fox Sports.